Por que será? Está fazendo agora E quem sou eu? Ah, quem sou eu? Sou um coitado Que não vive Mas que já viveu Que foi feliz E o que mais quis Foi esse amor Que com um sonho logo se perdeu Não sei quem foi Que me falou Que para tudo Existe um remédio santo Quero saber Quero provar Pra ter de volta Esse amor que adoro tanto Não sei quem foi Que me falou Que me falou Que para tudo Existe um remédio santo Quero saber Quero provar Pra ter de volta Esse amor que adoro Tanto E quem sou eu? Ah, ah, mas quem sou eu? Sou um coitado Que não vive Mas que já viveu Que foi feliz Que foi feliz E o que mais quis Foi esse amor Que com um sonho logo se perdeu Não sei quem foi Não sei quem foi Não sei quem foi Que me falou Que me falou Que para tudo Existe um remédio santo Quero saber Quero provar Pra ter de volta Esse amor Que adoro Tanto